Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 23 de outubro, celebramos São João de Capistrano. Capistrano, em Abruzo, é a cidade natal de São João de Capistrano, filho de um barão alemão que logo se mudou para Perúgia para estudar direito. Rapidamente fez a carreira, tornou-se jurista e governador da cidade, mas com a ocupação desta, pela família Malatesta, foi preso. É na prisão que descobre que o Senhor o chama. Assim, uma vez que sai, torna-se sacerdote da ordem dos frades menores. Entre os franciscanos, João trata da pregação, da defesa da ortodoxia católica e da reforma da ordem por dentro. É a sua pregação, sobretudo no advento e na quaresma, que inflama as pessoas, provoca conversões, renova espiritualmente as populações que o ouvem. Nesse período, São João de Capistrano conheceu Bernardino de Siena, também frade franciscano, de quem se tornou amigo. Bernardino explica-lhe a sua particular devoção ao nome de Jesus, condensado na sigla IHS, que é Jesus Salvador dos Homens. Seria o próprio João quem o defendesse das acusações de heresia. São João de Capistrano também está envolvido em desmascarar o fraticelismo, a prática de difundir doutrinas disfarçadas pela regra franciscana e declaradas heréticas pela igreja. Por isso, São João de Capistrano é considerado um dos maiores reformadores da ordem e apelidado, de coluna da observância. Ele também será responsável por combater a prática da usura. Em 1453, a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, cai. O sentimento de ameaça ao cristianismo se avulta devido ao avanço imparável do islamismo e dos turcos. Para muitos, começa a ser uma preocupação forte e concreta. São João de Capistrano, em nome do Papa Nicolau V, está na Áustria, com 12 companheiros, para evangelizar as terras europeias mais negligenciadas e combater as heresias generalizadas. Mas logo tudo isso fica em segundo plano. Em total dedicação à causa do Evangelho, ele começa a viajar pela Europa Central na tentativa de recrutar homens. Grande resposta terá entre as populações húngaras, as mais expostas às ameaças dos turcos. À frente de um exército de 5 mil homens, parte então para Belgrado. O objetivo é romper o cerco da cidade operada pela frota fluvial, liderada por Mohamed II. Uma semana depois, vem a vitória terrena, que transforma o frade idoso em general vitorioso. No caminho de volta, no entanto, prostrado de fadiga e tendo contraído a peste, São João de Capistrano morreu no convento de Iloque, na atual Croácia, em 23 de outubro de 1456. Canonizado por Alexandre VII, em 1690, é padroeiro dos capelães militares, desde 1984. Ao general Celeste, rogamos a sua proteção sobre os soldados e suas autoridades. Cede o exemplo dos padres capelães e militares, assim como daqueles que são combatentes à fé e defensores das heresias. Dá-nos a tua coragem na evangelização. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. São João de Capistrano, rogai por nós. Amém. Amém.